Dá tempo aqui meu diretor? Trocou o diretor lá. Feliz ano novo, o novo diretor. É, só veio acalhar aí, né? Só tá bem trajado hoje. Já me mandaram a foto aqui, parabéns. Boa tarde, é, você tá bem bonito. Boa tarde, Nico. Aqui é o Aloysio, o famoso Chico. O Aloysio, lembra da rua Arthur Foratini? Olha lá. É parente, fi, aí você deixa. Aloysio, nosso Chico, é técnico de segurança de trabalho lá do Consul. Esse é fera. Um feliz ano novo pra você e toda a sua equipe que mora aqui no JK1. Essa é a minha filha, Aloysio, a sua fã. Aloysio, o irmão Davidson. É, tamo junto. Já tá adestrando ali as crianças, porque tem fazenda, né? Aí é outro nível, né? Alô, Alô, Chicão, tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Nivaldo do Atalaia. Quero desejar a você e a minha esposa Jane um feliz ano novo e que Deus abençoe todos nós. Amém, Nivaldo. Tamo junto. Um beijo pra vocês no Atalaia, pra sua esposa. Feliz ano novo pra todos nós, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Somos a Marisete, Luiz e Maria Aparecida. Manda um abraço pra nós aqui em Teoflotone, Minas Gerais. Vocês são nota mil. Um feliz ano novo pra todos vocês. Feliz ano novo pra turma toda de tchau, tchau. Feliz ano 24. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Passando pra desejar a todos um feliz ano novo. Sou a Elisabeth e este é o meu esposo Carlos, minha vizinha Irani e meu cachorrinho Tiquinho. Aham. E essa aqui é a churrasqueira, Nico. E essa aqui é a churrasqueira ali, ó. Ah. Que Deus te abençoe sempre. Aí, ó. Aí. Aí sim. Próxima. Pet Loira. Oi, Nico. Boa tarde. Estou passando pra te desejar um feliz ano novo pra todos. Gosto muito do seu programa, Nico. Manda um abraço pra todos que moram no bairro Palmeiras e pra minha mãe Rita também. Juliane. Beijo pra todos do Palmeiras e pra sua mamãe, dona Rita. Terminou? Feliz ano novo, Nico. Sou o Ronaldo de Periquito. Alô, Ronaldo. Ronaldo Batista. Tamo junto. Viva Periquito, né? É. Próxima. Nico, boa tarde. Um feliz ano novo pra vocês e sua equipe. Sou o Tomito do bairro Turmalina. Beijo pra turma de Turmalina. É, diretor. Se o senhor chegou agora, o senhor não sabia. Eu vou falar. Pediram aí, né, Gabigol, pra eu cantar. Hoje é o seu aniversário. Hã? Pediu, não? Dá tempo, não? Ah. Tum, 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 tum. Hoje é o seu aniversário. Ah, ah, ah.